Engraçado, né? Casual, achou. Ranked não achou, não. Segue o baile. Deixa eu pegar. A gente tá jogando Mansão... Mouze. Pai brincando. Ó, em março tem... Pokémon Mystery Dungeon, que talvez eu jogue em off. Dia 6 lança agora, mas não devo produzir conteúdo disso, certo? Dia 11 tem Ori and the Will of the Wisps. Mas eu chutaria que Ori vai ter na casa das 30, 40 horas pra zerar. Eu viajo semana que vem, então eu não vou pegar o lançamento de Ori. Eu chego no dia 15. E no dia 13 lança o Nioh 2. No dia 20 lança o Doom. No dia 23 o Half-Life. No dia... É isso, né? Porque eles são os principais. Tem mais lançamentos, mas eles são os que a gente... Né? Que é muito. Então a gente vai ter que... Conversar. Certo? Que é difícil. Vai ser um mês difícil. E no dia 3 de abril, Resident Evil 3. Então independente do que a gente jogar em março, dia 2 de abril a gente tem que ter zerado. Decisões, viu? Dúvidas, dúvidas. Vai ter Nioh 2 hoje? Nioh 2 não. Só dia 3 de março. Vai que burro. Vai que burro. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. OV-4 spotted a biohazard container. Reloading! Estou aqui. 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 Reloading ammo. Vamos lá. 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 Atualizações. Verdade, o Rainbow atualiza oficialmente agora. Vamos lá. 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 Entraram. Ah, mentira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde é que tem a COG? Eu ia jogar de COG. Ah, mano. Vamos lá com um pouco de ING. aqui. Cara, isso é engraçado que a ING faz mais... Eu ia jogar de COG, mas a ING faz mais sentido jogar de Olo, né? Deixa eu testar a COG dela. Anche agora tem granada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que vale? Ok, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Apenas. 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 Abre o meu replicador. Interferência de interferência. Resetindo. Ah, da onde? Que? Noooosssss! Detrigar da minha flecha lá no meio, óbvio que ia pegar alguém, né mano? Vacilão. O legal da Inga é a flecha, eu não uso a flecha, imbecil. E aí, José? Deu pra cansar no carnaval, moleque. Carnaval, nossa senhora. Eu cheguei aqui depois do carnaval, mano. Eu tô morto. Ah, o Minecraft deve voltar quando sai o Ray Tracing, velho. Aí eu acho que a gente volta. Fazer mais uma seriezinha de Minecraft, sempre bom. Pessoal, ultimo operador de acordo. Olha o outro lá. Calculando matematicamente o Fuse. Ainda pensou? Ele já mandou logo um triple kill e a gente ganhou um round? Vai morrer Vai tomar uma balinha daí Yeah Nossa, pokebola Vai Não, relaxar eu relaxei Eu não descansei Relaxar eu relaxei Horrores Mas aí descansar não Porque é muito pauleira Muita coisa pra fazer, muita festa Enfim Ah, ziquei mesmo, mano Agora vai dar certo Confia na ing do patifão Mas eu preciso de uma mirinha holo E de um compensador Não um silenciador E me dá um laser Porque os caras vão ficar cegos mesmo E bota uma skin lendária E um amuleto da hora Confia, chat Vou fazer uma jogada agora aí, meu amigo Vocês vão ver Enfim, manos Março de 2020 vai ser um bom mês Abril vai ser um bom mês O bagulho vai ser louco Vou, Adriano Vou correr atrás Porque eu gostaria muito Se lançar, estarei jogante Location of biohazard Container unknown Clear to engage Getting a sit-lip Biohazard Container Located Seguindo 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 Reichen up Rolling out Secure the room Protected by Resume Securing the container Once the treasure is alive Lock up Hostile Activity Descubri Secure the biohazard Secure the biohazard Se não fosse Nossa Que jogadinha, chat Vambora Forçamos Forçamos Falei pra vocês, velho Respeita, mano E aí, velho E aí, velho Você é louco Essa foi boa Vai Enguizou na god, velho God Falei pra vocês, mano Porra, vambora Falei pra confiar Quando eu falo pra confiar É pra confiar, mano Nunca falei pra confiar Quando não era pra confiar Se eu falei pra confiar É porque não era pra confiar E a confiança É a confiança A gente dominou o ponto É, container biológico Naquela brincadeirinha ali A gente garantiu o tempo A Clash não conseguia entrar Eu fiquei no canto da parede aqui Porque ela não tinha ângulo Pra me dar o choque Quando ela se aproximava Pra dar o choque Ela tomava facada Partil Puta, não achamos Biohazard container Aí deu zebra, hein Vai ser até alguém Pode ligar, meu amor Nossa, que bala Bom Meu plano Deu até que bom Agora é a hora, hein Put your shades on Put your shades on Put your shades on Frag out Frag out Throw an active Segura a sala, protecta a biocontainer. Ai, me pegou, que vacilo, muito ângulo para cobrir, vamos ganhar, que vitória gostosa, e olha que eu estava jogando, mano, 100% foda-se, aquela jogada da Inge ali, mano, vou treinar com esse boneco, vai, vou ver se eu vou ficar bom com esse boneco, ele é bom, mano, ele é bom, e deram granada para ele, eu não sei, eu estava de granada? Não, né? Não, né?